Olá pessoal, meu nome é Patrick, eu sou do time do Uruk e no vídeo de hoje vamos mostrar para vocês como criar públicos personalizados para suas campanhas de Facebook e Instagram. Primeiramente, lembrando que para poder fazer essa configuração, você já deve ter uma conta de anúncio aqui no Facebook Ads, além do pixel do Facebook instalado na sua loja virtual. Nós já fizemos um vídeo sobre a instalação do pixel do Facebook aqui no canal, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Bom pessoal, eu já estou aqui na página inicial do meu Facebook Business, eu vou em Todas as Ferramentas, Públicos. Aqui nessa tela, você tem acesso a todas as listas de públicos personalizados que já foram criadas. Aqui no meu caso, eu já tenho duas listas, como vocês podem ver, mas para poder criar uma nova lista, eu vou clicar em Criar Público. Agora o Facebook vai me dar três opções de públicos. Público personalizado, público semelhante, público de anúncio especial e público salvo. Para poder criar um público personalizado, eu vou clicar em Público personalizado. Agora o Facebook vai me dar uma série de opções de como escolher qual é a fonte desse público personalizado. Se é o meu site ou minha loja virtual, se é uma lista de clientes que eu subi aqui manualmente, se são pessoas que interagiram com minha conta do Instagram, com a minha página do Facebook ou com vídeos que eu publiquei. São diversas opções. A princípio, eu vou mostrar aqui essa do site. Vou clicar em Site, Avançar. Nessa tela é onde eu vou escolher quais são os critérios que a pessoa tem que preencher para poder entrar nessa lista que eu estou criando. Aqui está Incluir pessoas que atendem a qualquer um dos critérios que eu vou escolher abaixo ou todos os critérios. Eu vou deixar qualquer um dos. A origem, API de conversão em loja do Patrick, que é o meu pixel de conversão, que já está instalado na minha loja. Todos os visitantes do site. Qual é o evento que eu quero? Seja como um gatilho para que a pessoa esteja habilitada para entrar nessa lista. Vão ser todos os visitantes do site? São pessoas que visitaram páginas específicas do meu site? São pessoas que visualizaram alguma página, pessoas que adicionaram compras no carrinho, pessoas que iniciaram o check-out, pessoas que compraram. Então, eu tenho diversos eventos aqui que eu posso colocar como gatilhos para a pessoa entrar nessa lista. Eu vou deixar pessoas que iniciaram o check-out. Vou colocar aqui. Esse aqui é um tempo que a pessoa vai ficar dentro dessa lista. Depois de 30 dias, a pessoa vai ser excluída da lista. Então, vão sempre se renovando. Eu posso colocar aqui. Eu acho que, se eu não me engano, são até 180 dias. Elas são, no máximo, 180 dias. Vou deixar 30 dias mesmo. Se eu quiser, eu posso colocar mais critérios. Incluir mais critérios aqui para a pessoa entrar nessa lista. E eu posso excluir alguns critérios também. No caso, eu vou excluir As pessoas Que compraram Tá, então eu coloquei Para incluir pessoas que iniciaram o check-out Mas excluir pessoas Que compraram Então, a pessoa foi até o check-out Não comprou Porque eu estou excluindo pessoas que compraram Se a pessoa finalizou a compra, ela não vai estar nessa lista Aí eu venho aqui embaixo Agora eu vou nomear A minha lista Aqui é importante Que você coloque um nome Que para você seja interessante E fique fácil de identificar O público personalizado Em meio aos outros Eu vou clicar em criar público Clicar em concluir Bom pessoal, então acabei de criar Um público personalizado Com pessoas que nos últimos 30 dias Iniciaram o check-out na minha loja Mas não concluíram Esse público personalizado É perfeito para campanhas Que concedem condições especiais Cupons de descontos Para a pessoa retornar à loja E finalizar a compra Essa é só uma das aplicações Que você pode utilizar Criando seus públicos personalizados Tem diversas aplicações E diversos objetivos diferentes Eu vou retornar aqui em criar público Público personalizado A próxima opção é a criação de públicos personalizados Através de listas de clientes Essa opção Ela te dá a possibilidade De subir informações Dos seus clientes Que já tem na sua base de clientes Através de planilhas E modelos do Facebook Preenchidos manualmente Então você pode clicar aqui Clicar em avançar Baixar esses modelos Preencher esses modelos E subir essas informações Aqui para o Facebook Para você fazer uma campanha Às vezes Somente para esses clientes Ou excluir eles Através de outras campanhas Então é bem útil Se você tem essas informações De seus clientes Registradas no seu sistema Você quer passar essas informações Para o Facebook Então é uma forma de fazer isso Eu não vou clicar em avançar E mostrar para vocês Que eu tenho que colocar Um registro de uma empresa E essa conta aqui Eu só fiz Para poder fazer esse tutorial E mostrar para vocês Como criar o público personalizado De vocês Aqui Atividade de aplicativos Não se aplica para a gente Atividade de offline Também não Fonte do Facebook E aqui são as opções Que a fonte de informação É o próprio Facebook Então tem aqui A opção de vídeo O objetivo dessa opção É criar um público personalizado Uma lista de público personalizado Para pessoas Que interagiram Com conteúdos meus De vídeo Aqui mesmo no Facebook Então eu posso escolher aqui Engajamento Escolho um tipo de conteúdo Eu posso colocar aqui Pessoas Que visualizaram 75% do vídeo Aí eu escolho 75% do vídeo Escolho o vídeo Coloco os vídeos aqui Quais são os vídeos Coloco aqui a retenção Quanto tempo que ela vai ficar Aqui tem um tempo Um pouco maior Coloco o nome E a descrição E crio o público Então aí você pode usar Isso também Como um público personalizado Pessoas Que interagiram Com um vídeo específico E visualizaram 75% do vídeo Então você pode criar Um público personalizado Através desses dados Eu vou voltar aqui A próxima opção É conta do Instagram Eu vou clicar em conta do Instagram Avançar Aqui também tem Os critérios Que eu vou utilizar Para essa pessoa Entrar nessa minha lista De público personalizado Aqui é incluir pessoas Que atendem Qualquer um dos Seguintes critérios Ou todos os critérios Vou deixar Qualquer um dos Origem Aqui É a minha página Minha página pessoal Que eu estou usando aqui Para mostrar para vocês Aí tem aqui Quais são os eventos Todos que se engajaram Com essa conta profissional Ou seja Todos que interagiram De alguma forma Com o meu Instagram Qualquer pessoa Que visitou O perfil Da conta profissional Qualquer pessoa Que visitou O meu Instagram Pessoas que engajaram Com qualquer publicação Ou anúncio Do meu Instagram Pessoas que enviaram Uma mensagem Para o meu Instagram Ou pessoas que salvaram Qualquer publicação Ou anúncio Da minha conta de Instagram Então tem essas opções aqui Você pode Colocar qualquer um Desses critérios Ou combinar critérios Para a pessoa Entrar na sua lista De público personalizado Através do Instagram Aí você pode incluir Também aqui Novos critérios E você pode excluir Pessoas também Colocar critérios Para fazer uma exclusão Colocar um nome E uma descrição também Vamos voltar Tem mais algumas opções Aqui Que eu não vou me aprofundar Nelas Que é o formulário De cadastro Eventos Experiência instantânea Eu vou pular diretamente Aqui para a página Do Facebook Para avançar Aqui é o mesmo critério Do Instagram Só que através Da sua página Do Facebook Página da sua loja Aí você vai escolher Qual é a página Aqui na minha conta Pessoal tem diversas páginas Escolhe Qual que é a página Que você vai utilizar No caso você utiliza A página da sua loja Você coloca aqui Quais são os critérios Vai seguir um critério só Vai seguir todos os critérios Coloca qual que é o critério Qual que é o evento Todos que engajaram Com essa página Pessoas que curtiram Estão seguindo a página atualmente Qualquer pessoa Que visitou Sua página Que se engajaram Com qualquer publicação Um anúncio Bem próximo Do Instagram também Aí coloca aqui Qual que é o período De retenção Você pode incluir Mais critérios Ou colocar um critério De exclusão também O nome do público E a descrição Clicar em voltar E por último Uma outra opção Que também é muito interessante Para pessoas Que vendem aqui No Facebook Na loja do Facebook É compras Que aí você vai Utilizar As informações Na sua loja Aqui no Facebook Para poder criar Listas de pessoas Que já compraram Na sua loja Do Facebook Aí você vai Colocar aqui também A mesma coisa Quais são os critérios É um critério Só que você vai seguir Vai colocar Se é Facebook Ou se é Instagram Vai colocar Quais são os critérios Visualizar algum produto Viram produtos Navegaram Tem vários critérios Aqui Você escolhe um critério Coloca o período De retenção Pode incluir mais De um critério Pode colocar Critério de exclusão Nome Descrição E clica em criar público Então você pode Criar um público Também Através dessas informações Da loja do Facebook Ou do Instagram Eu vou clicar em voltar Bom pessoal Essas são as formas De criação As formas mais relevantes Para pessoas Que tem lojas virtuais De criação De públicos Chamados públicos quentes Que são os públicos Que já interagiram Com a sua loja Ou com o seu negócio De alguma forma Seja através Da sua loja virtual Ou do seu site Ou através Das suas redes sociais Agora nós vamos ver Como criar públicos Novos Ou chamados públicos frios De uma forma Mais inteligente Vou clicar em cancelar Agora eu vou vir Em criar público E vou clicar Em público semelhante O objetivo Do público semelhante É você informar Para o Facebook Quais são as características Do público novo Que você está buscando Através de um público Que você já tem criado Por exemplo Eu vou colocar aqui Fonte Desse público semelhante O meu público Personalizado De checkout Ou seja O meu público De pessoas Que já compraram Na minha loja Ou seja Eu estou dizendo Para o Facebook Que eu quero Pessoas com características Parecidas Com as pessoas Que já compraram Na minha loja Então eu venho aqui Marco esse checkout Aqui eu defino a região Vou colocar Brasil mesmo Vou deixar 1% mesmo Que é 1% É mais nichado É mais restrito É mais próximo Da característica Das pessoas Que já compraram No meu site Eu posso aumentar aqui Só que vai deixando Mais amplo Então a chance De ter pessoas Que não vão comprar Um pouco mais fora Desse perfil É maior Então eu vou deixar 1% mesmo Aqui já está me dando Uma estimativa De alcance Está vendo 1.770.000 Pessoas É um número Muito bom E eu vou clicar Em criar público Pronto Ele já está mostrando Aqui para mim Semelhante O lookalike Brasil BR Que é a região Que eu escolhi 1% Checkout Que são as pessoas Que é o público Personalizado Que eu já tinha criado De pessoas Que já compraram Na minha loja Então ele é muito interessante Por exemplo Se eu quiser fazer Agora uma campanha Para pessoas Que ainda não compraram Ou ainda não conhece A minha loja Mas eu gostaria Que tivesse um perfil Parecido com as pessoas Que já estão comprando Eu utilizaria Esse público Específico Porque você Ir atrás de pessoas Que tem o mesmo perfil Das pessoas Que já estão comprando A chance de sucesso É muito maior Agora Eu vou mostrar Para vocês Uma outra forma De criar também Um público Personalizado Porém de uma forma Um pouco mais manual Eu vou clicar aqui Em criar público E vou em público salvo Aqui Eu posso colocar Um nome novo Para um público Que é um público novo Colocando um nome novo Posso utilizar Públicos personalizados Que eu já tenho Posso colocar Informações novas De região Informações de idade Informações de gênero De idioma Posso colocar aqui também Interesses Posso detalhar Interesses aqui E eu posso aliar Isso tudo A públicos Que eu já tenho Ou criar tudo do zero Sem interferência De público Que eu já tenho Aí você vai colocando Aqui os interesses Colocando a idade O gênero Ele vai te dando A estimativa aqui De público É uma forma também De criar públicos Caso você queira Criar públicos diferentes E criando De uma forma Um pouco mais manual Para poder também Utilizar esse público E fazer testes Para ver se funciona Bom pessoal Essas foram algumas formas De vocês criarem Públicos personalizados Públicos quentes Públicos quentes Que são pessoas Que já interagiram Com a sua loja virtual Ou com as suas redes sociais Ou públicos frios Que são pessoas Que são públicos novos Que ainda não compraram Ou não interagiram Com a sua marca Através Do público semelhante Do Lookalike Ou através Do público salvo Que você coloca informações De forma mais manual Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Não se esqueçam De se inscrever no canal Deixar o like de vocês E até a próxima E até a próxima E até a próxima